Acidentes acontecem em rodovias a todo momento e dentro da cidade também. Agora imagine você estando nessa rodovia presenciando um acidente. A intenção é claro é descer do carro ali no desespero e ajudar as vítimas, as pessoas que estão dentro do carro. Mas até para ajudar é preciso cautela, senão você acaba causando um outro acidente, seja na rodovia ou até mesmo com as vítimas. Pode machucar quem às vezes já está machucado. Se o acidente for numa rodovia, o primeiro passo é pedir socorro para quem pode resolver a situação. Se tiver feridos, o certo é ligar para os bombeiros pelo 193. Em seguida, ou quando não houver vítimas, ligue para a polícia, 198 se a rodovia for estadual e 191 se for federal. Primeiramente, já tem que observar a condição da via, se tem condição dela parar ali, se não está vindo muitos carros com outras velocidades diferentes da dela ali, porque ela pode causar outro acidente tentando ajudar. Logo em seguida, a pista precisa ser sinalizada para que os outros motoristas saibam que um acidente aconteceu. Sinaliza a pista, quebra os galhos ali, coloca na pista uma distância de 50 em 50 metros, aí vai pensar, mas quanto que é 50 metros? Vai depender da passada, mas coloca ali uma distância de 30 em 30 passos ali, que dá mais ou menos 30 metros ali de cada galho, uma distância assim, uma distância boa para a pessoa que está vindo observar aquela sinalização na via, reduzir a velocidade. Há um risco muito grande na hora de tentar socorrer as vítimas do acidente. Esse médico ortopedista diz que o ideal seria que todo mundo soubesse aplicar as técnicas de primeiros socorros. São coisas que poderiam partir ou da própria escola ou de políticas públicas para fazer essa educação para pelo menos os primeiros socorros até o resgate chegar para fazer a estabilização e remoção das vítimas. A população poderia estar mais bem preparada. Dentro dos protocolos de atendimento de urgência, a primeira coisa a ser feita, junto com o socorro às vítimas, é informar ao serviço de atendimento de urgência da região, seja o SAMU, seja os bombeiros, seja a Polícia Rodoviária Federal, sobre o ocorrido, para que enquanto se preste o atendimento às vítimas, eles façam o seu deslocamento. Então, feito isso, verificar nível de consciência das vítimas, estão conscientes, então, na medida do possível. Não tentar fazer remoção, não tentar levantar. Se for movimentar, fazer uma movimentação em bloco, porque isso daí vai preservar. O que é em bloco? Todo o corpo da vítima ser movimentado em bloco, ao invés de subir a cabeça, subir as pernas. Então, são cuidados básicos que podem preservar uma coluna que tem uma fratura, e você pode lesionar a medula, a cervical, região de pescoço, isso também pode acontecer. Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe, e muitos até tentam aplicar o que aprenderam em filmes de ação. Cuidado! As fraturas podem não ser expostas, sem cortes ou sangue, mas elas existem, e na hora de tentar socorrer, você pode piorar a situação de alguém. Ele explica que a coluna é um dos pontos mais delicados. Os dois locais com maior risco de lesão e que estão associados aos acidentes, região cervical, justamente por ser pescoço, musculatura estabilizadora não é tão grande, não é tão volumosa, e a parte lombar, que é uma região muito móvel. O que pode acontecer se a gente lesionar aqui e se a gente lesionar aqui? Em casos só de fratura, isso daqui também é um modelo que simula parte da coluna. A gente pode notar que bem no centro, está passando a nossa medula com os nervos. Então, você tendo uma fratura da estrutura óssea, você corre o risco de fazer uma compressão, de fazer uma lesão, de cortar essa medula. E já que é da medula que saem os nervos, que fazem movimento, sensibilidade, tem o risco de você gerar uma paralisia, seja dos membros inferiores ou de membros inferiores e superiores, a depender da altura dessa lesão na coluna. Mas também pode haver lesões perigosas nos joelhos e na bacia. A pessoa vai de encontro ao painel com o joelho, isso pode causar um deslocamento, ruptura dos ligamentos e até mesmo lesões de artéria. Outra região a ser observada, a bacia. Então, a bacia é uma das regiões que, em caso de lesões mais sérias, podem levar à morte pela hemorragia que elas provocam. Então, movimentar em bloco, como nós conversamos, é uma forma de você evitar uma piora dessa lesão e uma piora do sangramento. São lesões que têm que ser abordadas cirurgicamente, de urgência, caso o sangramento seja maior, em um volume maior. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.